O espectro não licenciado, e a gente vê isso na história da internet no Brasil, ele é fundamental para a conectividade e para a competição do setor. Se a gente voltar um pouquinho atrás e pensar no começo da internet no Brasil, onde a gente já tinha internet discada, quando a gente fez a migração para as redes de banda larga, a gente tem que lembrar que nós tínhamos a rede concentrada em quem tinha infraestrutura, ou seja, quem tinha a parte cobre e quem tinha a rede de cabo. Então você tinha o ambiente de competição no Brasil bastante limitado. O que aconteceu? Começou o surgimento dos operadores locais, os operadores regionais, que são as empresas que têm a licença SCM, que a gente costuma chamar popularmente de provedores regionais. Essas empresas só surgiram porque existia o tal do espectro não licenciado, na época o Wi-Fi em 2.4. Então essas empresas que não tinham par metálico, que não tinham nenhum tipo de infraestrutura, tiveram que construir as suas redes de telecomunicações usando o espectro não licenciado, ou seja, usando a faixa disponível na época de 2.4 e depois a faixa de 5.8. E acho que é desnecessário dizer sobre o quão essas empresas cresceram e quão representativas elas são hoje. Se a gente pegar hoje as empresas que são provedoras regionais, somar todas essas empresas, elas juntas seriam a maior operadora de banda larga fixa do Brasil. Então essas empresas elas migraram, começaram basicamente com tecnologia via rádio, depois migraram para tecnologia de fibra ótica, então hoje a grande maioria das empresas hoje opera essencialmente com fibra ótica e tem uma penetração especialmente no interior do país bastante importante. Então a gente consegue ter inclusão de áreas onde os grandes operadores muitas vezes não teriam interesse em estar trabalhando e a gente também consegue introduzir nos grandes centros competição. O consumidor tem a possibilidade de escolher entre várias empresas. Agora, como eu falei que isso é bem heterogêneo na cadeia de valor da internet, a gente tem além das empresas de conectividade de banda larga fixa, empresas que atuam essencialmente também na banda larga sem fio, provendo conectividade de Wi-Fi. E aí o Jonas e o Jesaías vão contar os casos deles, que são bastante interessantes, mas a gente esbarra, e aí nós estamos falando de frequências não licenciadas em 2.4 e 5.8, que são as mesmas há muito tempo. Arrisco dizer aí que há mais de uma década a gente só tem esse pequeno espectro licenciado e essas empresas conseguiram fazer tudo isso com essa pequena fração de espectro não licenciado. O que tem acontecido com quem provê serviços de Wi-Fi? A tecnologia atual, o Wi-Fi 5, o 802.11ac, ele tem uma velocidade máxima teórica de pico, até que bastante razoável. O problema é que quando a gente tem uma densidade grande de usuários, ou seja, num ambiente público, num estádio, num shopping center, quando a gente costuma ter muitas pessoas utilizando aquela rede e demandando uma banda muito grande, o desempenho dessa rede acaba caindo bastante e ficando aquém das expectativas do usuário. Então, a gente entende que o Wi-Fi 6, ele entra para conseguir dar maior eficiência espectral e nas faixas já existentes conseguir uma maior qualidade, tanto para usuários onde você tem uma densidade maior, ou seja, você possibilitar que um provedor local consiga prover serviço numa área pública, num shopping center, num estádio, com a qualidade semelhante à tecnologia, por exemplo, 4G ou 5G. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é dentro do mercado corporativo. Você tem hoje lugares onde você tem muitos equipamentos, muitos roteadores, e eles acabam interferindo uns nos outros, e esse cliente corporativo acaba tendo uma queda de desempenho na sua rede Wi-Fi. O Wi-Fi 6, através de tecnologias de color code e tudo mais, ele consegue melhorar, mitigar essa interferência entre os sistemas. Então, você consegue ter redes mais eficientes também na prestação de serviço corporativo. E no fim das contas, até mesmo o provedor de fibra ótica, pro seu cliente final, ele vai colocar lá na casa do usuário um roteador Wi-Fi que é a interface que o usuário vai utilizar, tanto pro seu smartphone, quanto pra sua smart TV, quanto pros diversos dispositivos de internet das coisas que o usuário vai ter. E a questão é que essa quantidade de dispositivos cresce muito. E a versão do Wi-Fi que nós estamos acostumados, a versão 5, ela não consegue atender com qualidade todas essas conexões. Então, o avanço da eficiência espectral do Wi-Fi 6 também já é essencial pro atendimento com qualidade do cliente doméstico. Quando a gente fala do Wi-Fi 6E, ou seja, quando a gente expande essa banda e a gente agrega a faixa de 6 GHz também pra essa operação, a gente consegue, depois de muitos anos, sem ter novas faixas não licenciadas, colocar pra essas empresas independentes, colocar pra esses provedores que não tem uma licença de telefonia SMP, a possibilidade de criar novos serviços, de conseguir prestar serviços com maior qualidade. Então, a Abranet entende que o uso de faixas não licenciadas, e a gente tem a questão do Wi-Fi 6E, mas a gente também tem outras faixas que são, por exemplo, os white spaces de TV, que podem ser usados como backhaul em áreas rurais. A gente tem a discussão das ondas milimétricas, que também podem ter lá uma faixa disponível pra uso não licenciado. A gente entende que quanto mais faixa não licenciada a gente tiver, mais competição a gente vai colocar no mercado, mais possibilidade de inovação nos serviços a gente vai colocar, e essencialmente mais competição a gente vai dar pro mercado, deixando que o usuário, que o consumidor, tenha mais opções de escolha pro seu serviço. Então, a Abranet entende que é muito positiva essa regulamentação, mas a gente tem que observar com muito cuidado que é essencial que a gente mantenha o máximo de espectro possível, ou com uso dinâmico, ou com uso não licenciado. A mensagem que a Abranet deixa é que nós tivemos um crescimento exponencial do uso de dados, eu acho que todo mundo concorda aí que a utilização de dados nas redes, seja nas operadoras móveis, seja na operação fixa, cresceu exponencialmente, e as frequências não licenciadas estão congeladas há muito tempo. A gente só tem aquele pedacinho do 2.4 e um pedacinho do 5.8. Então, a gente entende que é saudável para toda a cadeia de valor a gente ter essa correção, ou seja, no Wi-Fi 6D, a gente ter essa expansão nos 6 GHz de mais um pedaço do espectro, e aí a partir desse pedaço de espectro não licenciado, a gente sabe que as empresas e que o mercado é bastante habilidoso em desenvolver novas aplicações em favor do consumidor. A gente não está aqui para defender o peixe de uma tecnologia ou de outra, a gente está aqui para defender o cardume, quer dizer, deixa que esses empreendedores aí tenham a disponibilidade desse espectro, que eles vão ter soluções tão criativas quanto as que o Jesaías colocou, as que o Jonas colocou. As aplicações estão aí, a gente entende muito bem os mercados, a demanda, principalmente para aplicações em áreas onde você tem uma densidade muito grande de usuários, e o Wi-Fi 6 vem para resolver esse problema. Então, a mensagem que a Abranet tem para colocar nesse momento é sempre em favor do espectro não licenciado e do desenvolvimento e da competição do mercado para todos os atores, para todos os players que estão atuando. Obrigado. Obrigado.